Fala galera, tudo bom? Vídeo aula da música Dona Maria, Thiago Brava, no violão fingerstyle. Se você não assistiu a minha versão, você vai lá, assiste a forma que eu fiz, depois você volta aqui pra aprender. Lá na minha versão eu fiz com o capotrache na quarta casa, só que agora na aula eu vou ensinar sem o capotrache pras pessoas que não tem o capo. Mas é simples, se você quiser tocar em lá, você vai fazer a forminha que eu vou ensinar pra vocês, de sol, com o capo na segunda casa. Ou se vocês quiserem tocar no tom original, que é si, vocês colocam na quarta casa como eu fiz no arranjo. Então vocês podem colocar o capo onde vocês quiserem, mas eu vou ensinar sem o capo com a forma de sol. Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, tá? Se inscreva no canal que é muito importante pra ajudar a gente. E me siga lá no Instagram, carlosempj, arroba carlosempj, me segue lá no Instagram que eu posto vídeos exclusivos lá, coloco o making of das minhas gravações e tal, então é uma relação muito bacana que a gente tem lá no Insta. Então é isso aí, bons estudos pra vocês e até a próxima. A gente vai começar com o sol e a nota solo vai estar aqui, na primeira corda, terceira casa. A gente vai bater três vezes e vai bater o sol. Depois a nota solo vai vir pra segunda corda, terceira casa. Primeira casa, segunda corda solta e o sol. Então, ó. Terceira corda solta pra finalizar. E isso tudo no acorde de sol. Aí vem, volta pra cá, a nota solo. Vem pra primeira corda, segunda casa e faz um ré. Aqui, ó. Vai ser o mesmo esquema, ó. Tá? Então aqui, ó. Vamos lá. Sol. 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 Tá? No ré. Agora a gente vai pro mi menor. O que que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos pegar a terceira corda segunda casa e aí a gente vai dar uma puxadinha pra quarta casa, ó. Tá? Aí a gente puxou aqui, ó. Bateu na segunda corda, terceira casa. Bateu na quarta corda, terceira casa de novo. Fez o mi menor. E colocou o dedo mindinho na terceira casa, segunda corda. Entendeu? Ó, puxadinha aqui. Dedo mindinho aqui na segunda corda, terceira casa. Aí, ó. Segunda corda solta. Segunda corda, terceira casa. Solta. E primeira corda solta. Bateu na segunda corda solta. Faz o dó. Aí quando você fizer o dó, você vai bater a primeira corda solta. E vai revezar o seguinte. Você levanta esse dedo aqui do dó e vai bater o dedo mindinho na segunda corda, terceira casa, ó. Segunda corda solta. Bateu a primeira corda solta. Segunda corda com o dedo mindinho aqui na terceira casa. E segunda corda solta. Então, ó. Aí você vai repetir exatamente a mesma coisa que você fez no começo. que você fez no começo. Vou tirar esse dedo aqui Aqui é a variação para entrar no refrão Primeira corda, terceira casa Primeira corda, quinta casa Primeira corda, sétima casa Aí aqui vem Você vai fazer o baixo de sol aqui Última corda, terceira casa E esticar o mindinho Na primeira corda, sétima casa E aí volta para o sol Com a nota solo aqui na primeira corda Terceira casa E aí volta para lá Oitava casa, sétima Ré Que Ré é esse aqui, ó Tá vendo, ó Vocês vão fazer o Ré normal Vão pegar esse dedo aqui Vão substituir aqui E vão colocar o dedo mindinho Na quinta casa Na primeira corda E depois vai fazer o Ré normal Aí vem aqui para o Ré de novo Ó Quinta casa Terceira Quinta Sétima Só que quando chegar na sétima Vocês vão bater o baixo de miê Décima casa, primeira corda Tá? Então aqui, ó Décima casa E o que eu fiz aqui, ó Terceira casa, primeira corda Segunda casa, primeira corda E primeira corda solta junto com Dó Ok? Aí a gente vai repetir Tá vendo aqui, ó Ré Um quarto Tirou o dedo mindinho Dó Aí para finalizar Ó Terceira casa, segunda corda Fazendo Dó Bate o baixo aqui de Ré Quarta corda Com a primeira corda solta Segunda corda solta Terceira corda Terceira corda Segunda casa Terceira corda solta E bate só Uma variação legal nesse refrão que eu faço É sempre casar os baixos e as quintas Como assim? Eu tô aqui, ó Vira aqui, ó Eu bato o baixo de sol que tá aqui E o Ré O Ré aqui na quarta corda, entendeu? Então eu tô aqui, ó Ré Ré Agora aqui vem o Ré Se eu tô no Ré A quinta dele vai ser o Lá Então eu bato aqui, ó O Lá aqui na corda de cima Mi Se eu tô no Mi A quinta vai ser o Si Só que Lá Eu faço, ao invés de fazer a quinta Que é o Mi Que é o Si, desculpa Eu faço o Ré Tá? Que é a sétima no caso Então eu tô aqui, ó Ó Já bato o Mi Ou o Ré aqui Porque o Ré é a próxima É a próxima nota de passagem, tá? Então o próximo acorde Então eu tô aqui no Mi, ó Olha ele, o Ré Passagem E vai pro Dó Do Dó abaixo do Sol Aí eu faço o G, ó Tá? Ou senão aqui, ó Só levanta Esse dedo aqui, ó Daqui pra cá, ó E aí você vai fazer Dona Maria de novo Lá eu faço, dessa vez, batido Tá? Sem dedilhar Dó Dó uma batidinha Os acordes aqui são, a estrutura é a mesma Ó Ó o Duozinho aqui E bato o Sol E bato o Sol Pra finalizar Tchau 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 Tchau